Puxa a bregadeira do momento é lançamento Vem no balanço envolvente, o criador da bregadeira chegou Boyzinho, o rei da bregadeira Hoje você não me escapa, hoje vem que a nossa festa é hoje Eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Vai nesse balanço, vem no movimento Puxa a bregadeira do momento é lançamento Boyzinho, o rei da bregadeira Vem comigo assim ó, sucesso Hoje eu tenho uma proposta, a gente se embola E pede a linha doiditura Hoje eu sei que você gosta, então vem cá encosta Que assim você me deixa louco Me faz assim, de jeito de sabor De pé, mas sem fim Não fala nada bem que hoje eu tô afim Eu tô na intenção de ter você pra mim Só pra mim Hoje você não me escapa, hoje vem que a nossa festa é hoje Eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Hoje você não me escapa, hoje vem que a nossa festa é hoje Eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Hoje, é hoje, é hoje, é hoje Eu digo hoje, é hoje, é hoje É só hoje manhã, vem comigo assim ó Hoje eu tenho uma proposta, a gente se embola E pede a linha doiditura Hoje eu sei que você gosta, então vem cá encosta Que assim você me deixa louco E faz assim, de jeito de sabor De pé, mas sem fim Não fala nada bem que hoje eu tô afim Eu tô na intenção de ter você pra mim Só pra mim Hoje você não me escapa, hoje vem que a nossa festa é hoje Eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Hoje você não me escapa, hoje vem que a nossa festa é hoje Eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Hoje é hoje, é hoje Eu digo hoje É hoje, é hoje É hoje Hoje É hoje É hoje É hoje É hoje Eu digo hoje Que eu só chego amanhã Não vai, não vai, não vai.